Música Ó, vamos chamar uma pessoa que nunca cantou no nosso programa É mesmo, vamos chamar então Se você adivinhar, Lourenço também Modão pra vocês aí, é tudo vestido? Vestido com branca para lá O dinheiro que eu ganho tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Eu ando sem dinheiro, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido O dinheiro que eu ganho tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Eu ando sem dinheiro, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Vestido pra Maria, pra Marlene, pra Maria Vestido pra Giovana, pra Joana e pra Genin Vestido pra Isabel, separada do Marinho Eu fico sem dinheiro, mas tá tudo investido Vestido pra Tereza, pra Juleg, pra Léo Vestido pra Flávia, que parece uma flor Vestido pra modelo, a trinta, ter visão Tá tudo investido, não me arrependo, não O dinheiro que eu ganho, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Eu ando sem dinheiro, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido O dinheiro que eu ganho, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Eu ando sem dinheiro, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido O dinheiro que eu ganho, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Eu ando sem dinheiro, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Vestido pra Daiane, pra Daiane, pra Camila Vestido pra Camila, que é cunhada minha Vestido pra Cilei, que já foi minha mulher Vestido pra história, pra não pegar no meu pé Vestido bem caro, vestido barradinho Eu tô dando vestido e tô ganhando carinho O bolso tá vazio, minha grana é fechada O meu dinheiro tá investido pra mulherada O dinheiro que eu ganho, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Eu ando sem dinheiro, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido O dinheiro que eu ganho, tá tudo investido Tá tudo investido, tá tudo investido Eu ando sem dinheiro, tá tudo investido Tá tudo em vestido, tá tudo em vestido 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 O certo senhor da poltrona vizinha Dizia que vinha do Paranazão Me disse também com jeito cortês É a primeira vez que deixo o sertão Peguei seu conselho e ele me disse Seu moço a belice é dura demais Eu sou bem mais velho e posso aconselhar É duro ficar distante dos pais Eu nunca esqueci o que o velho falou O tempo passou e pra casa eu voltei Quem fica distante jamais se conforma Lá na plataforma meus pais abstem Nesse com o ouvido abraça ele e ela E a mala amarela no filho eu não vi Meu pai acredite na fala de um homem Pra não passar fome e a mala eu vendi Que pena, que pena, que pena Era minha lembrança Eu trouxe de herança Do céu a bom Mas deixa pra lá Eu vou me esquecer A herança eu sei Você já voltou É isso aí A mala amarela Você vê A herança é você E você já voltou Minha cidade bonita É que vai Loura, carro branco Essa é para as douras Para fazer inveja Para as morenas Olha o carro branco Viajando solidário Mergulhado na tristeza Numa curva da estrada Eu tive uma surpresa Uma loira encantadora Bonita por natureza Me pediu uma carona Eu atendi com despreza Sento bem pertinho de mim Com muita delicadeza O meu carro foi o trono Eu passei a ser o dono Da rainha da beleza Foi o dia mais feliz Que ela pediu Ouvir cantar os pneus E me dizendo adeus O meu carro ela sumiu Somente um bilhetinho Na estrada eu encontrei E quando acabei de ler E quando acabei de ler Emocionado eu fiquei No bilhetinho dela disse Por você me apaixonei Só peço que me perdoe O golpe que eu me dei Para alimentar a esperança O seu carro eu levarei Me procure por favor Quando me der seu amor O carro eu entregarei Quem estiver me ouvindo Preste muita atenção O meu carro não tem placas Mas vou dar a descrição É branco e tem uma loira É branco e tem uma loira Charmosa na direção Charmosa na direção Vou o carro de presente A quem fizer a prisão Por ela ter roubado o carro Já tem a absolvição Mas vou lhe dar um castigo Vai ter que viver comigo Vou roubar meu coração Oi pessoal Aqui é a Vanusa Eu também estou na NGT E no Jornal Setanejo na TV Beijo